Bom gente, já passou o Natal, espero que todos tenham passado um Natal maravilhoso e agora nós vamos dar umas boas dicas para quem está se preparando para o Réveillon, tá? Para receber graças a Deus o próximo ano, aleluia! Começamos aqui com uma camisa branca super bonita e olha com uma calça bem colorida porque acho que a gente tem que tirar todos os urubus e começar o ano com umas cores bem coloridas e com uma baita astral, gente, porque o contrato é a tua sócia, né? É tu, 2020, que está indo e eu sou 2021 que está chegando. Só para mostrar que essa camisa que eu estou usando é o mesmo modelo dessa daqui. Olha, ela é mais compridinha atrás, ela é bem ampla. E o bolso, olha, é um bolso ali. Olha, é super gostosa, gente, vocês podem também deixar a manga mais curtinha aqui. É, a minha está mais curtinha. É, fica uma graça isso aqui, vai com tudo, fica um amor. Tá, aqui, olha que linda a marrena, embaixo ela tem uma regatinha. Essa manga aqui é um charme, é uma sobreposição linda, linda. Uma graça, porque tem esses dois, olha, fica um amor isso aqui no braço. Acho super feminino. Também acho. E a gente colocou para te comportar um pouco com essa capri que é uma sarja. Olha que bonita. Fica bem bonita no corpo. É linda. É, muito bonita. Aqui, para quem não quer passar todo de branco, a calça branca. E essa blusa, olha que estampa linda, gente. Isso aqui é muito, uma graça essa blusa. E ela não deixa de ser uma regatinha, só que tem esse babado aqui que faz uma manguinha para aquelas que não querem mostrar muito o braço. Olha que amor. E essa calça é linda. É linda, amor. É, tem preta também essa calça. E aqui essa blusa é uma malha geladinha no meio e aqui é um tule. Que linda. Linda. Essa combinação é linda. Acho chiquérrima essa blusa. E aí a gente colocou com essa bermuda. Ó, essa bermuda a gente tem um jeans também, além da branca. Também é um comprimento bem legal, porque ela fica um pouquinho acima do joelho. Então não aparece aquela... É, fica bem legal. Ó, gente, essa calça aqui é bem tipo pijama. A gente pegou com essa blusa, que é amarradinha, mais curta. Manguinha japonesa. E aqui tem um tigre atrás. Olha que graça. Então pega bem as cores aqui da calça. Lili, é uma onça. Ai, você joga o que for. Eu troco todos os bichos. Bom, gente, a gente tá todo mundo cansado. Eu, pra mim, é bicho e bicho. Tá bom. Olha que linda essa calça. Ela tem um shortinho até um pedaço. Essa roupa é linda. Olha que delícia. Eu acho que eu vou tomar um lugar. E a gente sugere com essa blusa, que é chiquérrima. Agora vamos começar no meu xodó, que é vestido, que eu amo. Olha aqui, pra quem não quer passar com o de branco. Sei que a cor é azul, mas enfim, é a cor que a gente quiser, né? Olha que linda essa cor. E a Ária vai pegar uma amarela. Eu vou de amarelo, que é de nena. Precisamos. E esse aqui é energia. Olha que lindo. Esses vestidos vestem muito bem. E por último, esse caftan maravilhoso, que é nas cores do ano, né? Que tá entrando. Olha que coisa mais linda esse caftan. Maravilhoso. São um Deus do céu, né? Olha aqui, parece uma pintura à mão, né? É lindo. Esse é pra andar de barco. É. Gente, uma boa entrada, Ana, pra todos vocês. Obrigada pelo apoio dos nossos fornecedores, de todo mundo que colaborou conosco. E aguardamos vocês.